O Governo do Estado de Pernambuco e a Prefeitura do Bom Jardim tem a honra de convidar a vossa senhora e família para participarem da solenidade do plano de retomada e da assinatura de ordens e serviços para o município do Bom Jardim, nesta terça-feira, dia 7 de dezembro de 2021, às 10h30, no pátio de eventos João Salvino Barbosa, em frente à Prefeitura. Você é nosso convidado especial para o lançamento de vários projetos e obras que beneficiarão a toda a população do nosso município. Prefeitura do Bom Jardim é de todos nós.